E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como que formata o pendrive. É bem simples, em menos de um minuto, tá? Coloque o pendrive no seu computador. Ele vai dar esse bip e vai abrir automaticamente aqui, beleza? Aí você vai vir aqui, ó. Nesse caso eu chamei ele de pendrive, tá? Você vai clicar com o botão direito nele aqui, ó. E colocar aqui, ó, formatar. Beleza? Ou então você vem aqui, ó, esse é o computador. Aí você vai localizar o pendrive aqui. Botão direito em cima dele. Aí você vem aqui, ó, formatar. Aí aqui você pode marcar essa opção formatar rápido. Formatação rápida. E você escreve o nome dele. Dá o iniciar aqui, ó. Ele dá o aviso de que vai perder todos os dados. Dá um OK. Uma dica importante é você evitar a formatação rápida. Deixa a formatação completa. Então você desmarca aqui e dá o iniciar. Isso tem recuperado muito pendrive que eu pego aqui que tá com arquivo corrompido ou que tá com defeito, tá? Então é isso aí. Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal aí, beleza? É isso aí. Obrigado. Até breve.